Oi, meus amores, bom dia! Eu sou a Poliana, do Poliartes Crochê. Tudo bem com vocês? Hoje nós vimos com o assunto aqui sobre encomendas e pronta entrega. Há tempos que eu estava querendo conversar com vocês sobre isso. Meninas, eu vou falar o que está dando certo para mim, a minha realidade. Eu sei que muitos de vocês aí trabalham super bem com encomendas. Algumas trabalham somente com encomendas. Outras com pronta entrega e encomendas juntas. Então, eu trabalho com o crochê comercialmente há mais ou menos um ano e meio. Eu comecei a trabalhar com o crochê no final da minha gestação. Hoje meu filho está com um ano e três meses, justamente porque eu iria ficar um período sem poder estar trabalhando. Então, eu precisaria ter uma renda extra, né? Foi quando eu decidi fazer o crochê um negócio. Porque antes era só um hobby, era para casa, para os amigos, para a família. E eu decidi fazer do hobby um negócio. Então, eu comecei como que eu comecei? Eu comecei com encomendas. Apenas com encomendas. Porém, aqui por ser uma cidade pequena e todo mundo conhecer, todo mundo, as minhas encomendas começaram de uma forma errada. Como assim de uma forma errada? Eu comecei a pegar encomendas sem pegar um sinal de entrada. Então, eu criei um grupo no Facebook, o Poli Artes Crochê. Primeiro começou lá no Face, onde eu pegava fotos de alguns trabalhos, de algumas meninas, algumas artesãs e postava no Face como amostra de peças de crochê, né? Para que eu conseguisse encomendas. Foi através da Liga que eu consegui minhas primeiras encomendas. Eram aqueles tapetes econômicos. Porém, eu não pegava a entrada com a cliente. Eu pegava a encomenda, eu tirava do meu outro orçamento familiar o dinheiro para comprar os barbantes. Então, eu ia lá, efetuava a compra do barbante, fazia a peça, entregava para a cliente. E a cliente, muitas das vezes, parcelava em duas até três vezes. E assim eu fiz durante mais ou menos um ano. Fiquei trabalhando dessa forma. Mas eu fui percebendo que não estava sendo, não estava conseguindo, como que eu vou dizer, não estava sendo legal para mim trabalhar dessa forma. Por quê? Eu tenho os filhos, tenho a casa, eu tenho o meu outro emprego, né? Que é aqui, a minha barraquinha de salgados. E a encomenda, ela estava me prendendo muito. Então, chegou um momento que eu fiquei o mês todo produzindo apenas duas encomendas. Eram encomendas grandes, assim, grandes que eu digo jogos de cozinha, jogos de banheiro, que é o que gera mais em encomendas, né? E aí, eu fiquei mais ou menos um mês trabalhando em duas encomendas. E no final, quando eu fui receber, ainda parcelou. Foi quando eu percebi que não estava dando certo. Resolvi, então, trabalhar com pronta entrega, junto com a encomenda. Aí, entre uma encomenda e outra, eu vinha e produzia uns tapetinhos econômicos, com a sobra das encomendas, e deixava guardado. Comprei alguns panos de prato também, fiz um biquinho e deixava guardado. No mês de maio, foi a época do Dia das Mães, eu estava ali mais ou menos com uns 15 tapetinhos prontos, alguns panos de prato, eu fiz uns kitzinhos do pano de prato. Foi quando eu entrei no grupo do WhatsApp da Fernanda e teve o lançamento do nosso desafio lá, que foi o kit do pano de prato, o puxa-saco e o porta-pano de prato. Então, eu fiz alguns kits e consegui vender. Eu trouxe aqui para a feira, onde eu tenho a barraquinha de salgado, e eu consegui vender. Então, ali eu observei que a pronta-entrega, sim, era muito válida, porque você tem a peça pronta, o cliente chega, observa, você dá o seu valor, ele escolhe a cor que ele quer e já leva. Isso no mês de maio. Mas aí, eu não parei com as encomendas, continuei com as encomendas. E as encomendas continuam da mesma forma. Eu produzia, eu entregava, eu parcelava, eu tinha que esperar receber. E aí, eu percebi que, como eu tirava de outra renda para comprar barbante, eu estava fazendo errado. Eu teria que pedir a entrada com o cliente, dar a entrada, comprar o material, e não correr o risco do cliente desistir da encomenda e você não ficar no prejuízo. Aí, eu comecei a pedir a entrada. Só que as minhas clientes já estavam acostumadas a não dar a entrada. E a querer parcelar do jeito que elas queriam, duas, três vezes. Às vezes, às vezes, marcavam a data. Eu não tive prejuízo, eu não tive nenhum calote com as minhas encomendas. Eu recebi todas. Mas eu decidi não trabalhar mais com encomendas. E foi o que aconteceu agora, nesse mês de novembro, onde eu comecei a produzir as minhas prontas entregas. Porém, como eu só estava com encomendas, eu não tinha barbante em estoque. Só tinha as minhas sobras. Foi aí que surgiu o nosso desafio eliminando sobras. Eu trabalhei o mês todinho de novembro, apenas na produção da pronta entrega. Não gerou receita de nenhuma renda do crochê pra mim no mês de novembro, porque eu já não tinha nada parcelado a receber. Já tinha recebido todas, né? Não tinha feito nenhuma encomenda também. Então, o mês de novembro não entrou nada. Eu produzi, apenas produzi pronta entrega. E estou começando a vender agora, no mês de dezembro, na feira. E super aprovei. Então, a partir de agora, eu, Poliana, do Poliartes Crochê, só estou trabalhando com pronta entrega. Produzo no meu tempo, consigo trabalhar. Estou trabalhando melhor. Não estou trabalhando com aquela pressão das encomendas, de data, de horário. E está dando certo pra mim. Mas, como eu disse, muitos de vocês aí, eu sei que se dão super bem com encomendas. Tenha revendedoras de vocês, né? Muitas meninas trabalham em casa só com crochê. E tem as meninas para revender. Ótimo. Quem consegue trabalhar, ótimo. Parabéns. Muito válido. Mas, pra quem está começando agora, uma dica que eu digo a vocês. Não pegue encomendas sem, pelo menos, 30% de entrada, de sinal. Para que você consiga comprar o seu material com a sua entrada. Mesmo que você já tenha o barbante em casa. Às vezes, o cliente pede... Às vezes, o cliente pede uma cor que você já tenha no seu estoque. Mas, mesmo assim, você peça uma entrada por sinal. Tá bom? Eu gostaria muito de saber de vocês, como que é o trabalho de vocês no crochê. Como que é a produção de vocês. Quem aí prefere trabalhar com encomenda e dar super certo? Quem hoje trabalha só com pronta entrega? Quem está pensando em deixar de trabalhar com encomenda e vir só pra pronta entrega? E quem se dar bem com as duas coisas? Pronta entrega e encomenda? Deixe pra mim aí nos comentários, gente. É muito importante a gente estar interagindo. Eu gosto muito de ver os comentários de vocês. Quem estiver gostando aqui, né? Do nosso cantinho, do nosso canal. Deixe aí o likezinho de vocês. Também é muito importante que vocês deixem o like de vocês. Pra que a plataforma divulgue nosso conteúdo. E chegue entre mais pessoas, né? Que se interesse pelo nosso assunto. Compartilhe aí, por favor. E quem ainda não for inscrito, se inscreve aqui no nosso canal. Vamos crescer ainda mais nossa família, né? Que está crescendo aí pela honra e glória ao Senhor. Então, é isso. Hoje é um bate-papo rápido. Eu vim contar pra vocês a minha experiência com pronta entrega e encomenda. Espero que vocês tenham gostado. E deixe aí embaixo no comentário como que é o trabalho de vocês no crochê. Como que vocês lidam com isso. Tá certo? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.